Música Ibateguara, município da zona da mata, 120 quilômetros de Maceió, ganhou um matadouro novo em folha. O empreendimento vai beneficiar 15 mil famílias, gerar 20 empregos diretos e mais 100 indiretos, trazendo renda para uma população em torno de 17 mil habitantes, com impacto decisivo na região. Abatendo hoje 250 reses aqui em Bateguara, que há condições, governador, esse matadouro tem a capacidade de abater 25 reses por hora. Que às vezes é para atender a União dos Palmares, a União Leopoldina e Bateguara. O matadouro já está em condições de funcionamento. Foram investidos quase 1 milhão e 300 mil reais na obra, que foi inaugurada pelo governador Renan Filho. Nós estamos, juntos com a Secretaria de Agricultura e com a ADEAL, criando um novo programa de regionalização dos abatedouros públicos em Alagoas, que permita a reabertura de abatedouros de médio e de pequeno porte em algumas regiões, para que a gente tenha a quantidade necessária de abatedouros capazes de abater dignamente, decentemente, os animais que o Estado consome. Depois, o governador visitou as obras do Hospital Regional da Mata em União dos Palmares, que vai oferecer 2.500 empregos diretos e indiretos e atender a várias especialidades médicas. Vai ter todos os tipos de exames, tomografia, ressonância, endoscopia. As pessoas não vão mais precisar ir para Maceió para fazer quase todos os exames. Um hospital desse com 30 leitos de UTI, com pediatria, que vai ter linha especial de atenção à gestante e à criança, vai ser um equipamento fundamental para o desenvolvimento social dessa região e, sobretudo, priorizando o que o cidadão mais precisa, que é a saúde. Legenda Adriana Zanotto